Música Deputado Francisco David, que se bancada UDT, já tô questão, né, relaciona com o lixo que continua na clécar e recapital dele, liu-liu lixo, que se lousa, né, siram. Tuir presidente UDT, Francisco David, ministério competente, precisa ter atenção urgente para o problema, né, também foi impacto para a Emane Saúde. Cira tá ruimu, ó, do lixo, comunidade, siram. Deberia sirar, assegur, que será provável, ter tâmar, né, para o lixo, tá ruimu, a lore, né, e lá, 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 lá. Lixo, né, também, lá, 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 lá. Nuneimos, deputada Olinda Guterres, o se bancada Kunto Hateten, o governo precisa criar mecanismo youDT, que o controle chinesa e a Timor-Leste, também ter presença, contribui, Makás Balichum. O lixo não é só na China. A CIDADE DILI A CIDADE DILI